E hoje é a abertura do 20º Fórum Internacional do Infanto e Juvenil. E o tema é Cuida da vida, cuida da terra, cuida de nós, somos todos natureza. E eu convido vocês a visitar as salas de atividades que as crianças estão realizando nesse momento a construção do planeta Terra Melhor. E vem comigo! Estamos aqui na sala de Amanda. E Amanda, conta pra nós o que as crianças estão realizando. Nós estamos realizando a construção de um stand-up com os cuidados que devemos ter para preservar o nosso planeta Terra. E pra isso as crianças estão utilizando os materiais recicláveis. Estamos na sala 2 e vamos ver o que as crianças estão realizando. Leonardo, conta pra nós o que as crianças estão realizando. Um mapa conceitual com as principais ideias sobre o que eles já conhecem do tema que será desenvolvido no fórum. Estamos aqui na sala de Tairine. Tairine, o que as crianças estão realizando? Hoje, na abertura do fórum, a gente utilizou materiais recicláveis para fazer um trem. Nesse trem, cada vagão está representando um elemento da natureza. E as crianças fizeram desenhos para ilustrar esses elementos. A gente fez o sol, fez a água e outros elementos também. E também refletimos sobre a importância de cuidar da natureza e preservar o meio ambiente. Assim, reciclando materiais e reutilizando para outros fins. Tairine, o que as crianças estão realizando? 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 Obrigado.